Os 11. O STF, seus bastidores e suas crises. Felipe Recondo e Luiz Weber. Esta obra trata do hoje conhecido por seu escancarado ativismo jurídico, o STF, ou na sua nomenclatura oficial, o Supremo Tribunal Federal. Os autores Felipe Recondo, que é jornalista premiada e especializada em assuntos jurídicos, e Luiz Weber, que além de jornalista é advogada e mestre em ciência política, vão conceituar que esse livro surgiu a partir do episódio do Mensalão, por volta de 2007, e a colocação dos autores é que, a partir de então, a Suprema Corte Brasileira deixou de ser um ilustre desconhecido para assumir de vez o papel de protagonistas da trama política brasileira e, desde então, enseja um papel cada vez mais destacado no cenário jurídico e político no Brasil. Não que sua atuação tenha sido o ponto de ajuste em o que quer que seja, mas, bem pelo contrário, porque suas ações têm sido cada vez mais destacadamente enviesada, parcial e tendenciosamente voltadas para interesses partidários, esquerdizantes e, sobretudo, antipatrióticos. Segue, então, a composição atual do STF. Dias Toffoli, atual presidente do STF no corrente ano de 2020, indicado por Lula. Luiz Fux, atual vice-presidente da corte, indicado por Dilma Rousset. Celso de Mello, indicado por José Sarney. Marco Aurélio, indicado por Fernando Collor. Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique. Levandowski e Carmen Lúcia, indicados também por Lula. Rosa Weber, Roberto Barroso e Edson Fachin, indicados por Dilma. E, por último, e um dos mais controversos, Alexandre de Moraes, indicado por Michel Temer. E, como tudo que, desde o caso do Mensalão, envolve o STF, é cercado de abusos jurídicos, impropriedades e erros interpretativos. Autores relembram, como ilustração disso, o caso em que um militar da reserva do Exército, Antônio Alves Corrêa, xingou a ministra Rosa Weber nas redes sociais. Essa salafrária é corrupta e incompetente, dizia o militar na internet. Isso porque a senhora Rosa Weber havia acolhido a denúncia do PT e PDT contra a candidatura do então presidenciável Jair Bolsonaro, alegando que Bolsonaro utilizara de disparo de informações falsas em favor de sua campanha eleitoral. No caso, além de Rosa Weber, os ministros Barroso e Fachin pressionaram o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Sérgio Tigoen, a prender imediatamente o militar autor dos xingamentos à ministra Rosa Weber. Veja que o ocorrido, em junho de 2020, de que ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes, mandou a Polícia Federal à Casa de Jornalistas e Apoiadores de Bolsonaro, então presidente da República, sobretudo por terem estes feito memes e subido a hashtag nas redes sociais STF, vergonha nacional. O que mostra que o corporativismo do Supremo age para proteger sua sensibilidade, que não suporta piadas, xingamentos ou qualquer tipo de crítica contra eles. Estranho que eles, sim, podem fazer qualquer coisa em qualquer tom contra quem quer que seja, como, por exemplo, um dos ministros chamar Bolsonaro de Hitler ou de nazista. Mas no caso das ofensas à senhora Rosa Weber, em outubro de 2018, Toffoli, Barroso, Fachin e a própria Rosa Weber exigiram a prisão imediata e exemplar do militar. E a saída encontrada por Etchigoyen foi que, como era véspera de eleições do segundo turno, não poderia prender um cidadão eleitor. Isso denota que, apesar de o STF reter a alcunha de guardiães da instituição, da Constituição, aliás, na prática agem por seus próprios interesses corporativistas ou ideológicos. E as palavras dos autores, então, serão O Supremo era corroído por seus problemas internos. Demoramos nos julgamentos, precipitação em pautas que seriam de competência do Congresso, bate-bocas, agendas ocultas, etc. E nessa questão do coronel da reserva Antônio Alves e a pressão de Barroso, Moraes, Weber, Fachin e Carmen Lúcia sobre o chefe do gabinete presidencial para que prendesse o ofensor da senhora Carmen Lúcia, Um outro ministro que permaneceu omisso em toda a treta expressou-se Quem diria que, numa discussão entre militares e o Supremo, os militares seriam os democratas? Um pouco depois disso, impuído do desejo de holofote, o STF protagoniza outra vergonha nacional. Numa batalha contra a Operação Lava Jato, o STF cogitou remeter os autos dos processos da Lava Jato para a justiça eleitoral. E não satisfeitos com os ataques verbais e críticas que o Congresso vinha recebendo nas redes sociais, os ministros ensaiaram um golpe contra a liberdade de expressão. E os autores vão então explicitar que, nessa ocasião, Toffoli telefonou para Melo e para Alexandre de Moraes comunicando que queria Alexandre no comando do que viria a ser cruzada contra as fake news. De acordo com o Recôndo e Weber, Moraes havia sido secretário de Segurança de São Paulo e, na ocasião, tinha usado a máquina estatal e seu plantel de contatos para solucionar o caso das ameaças à primeira-dama Marcela Temer, na ocasião. E no dia 14 de março daquele ano, Toffoli, presidente da corte, anunciou a abertura de um inquérito para punir o que chamou de notícias fraudulentas, as fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações de injúria calúnia de informação. Citando para isso o artigo 43 do regimento interno do STF, e Alexandre de Moraes, como antecipadamente acordado com Toffoli, foi designado como relator. Desde o início, portanto, o processo já possui vícios de origem, uma vez que a própria entidade abriu um inquérito a ser julgado por ela mesma, além de a investigação ser feita sem a participação do Ministério Público. E ainda que o regimento do STF dê margem para tal, o regimento de uma instituição não pode estar acima da Constituição, do Código Penal e das leis criminais e jurídicas nacionais. Dado isso, a imagem da instituição segue fragilizando-se a largos passos, sendo rotina as brigas internas, as estratégias artificiais, o desprezo à jurisprudência, etc. E em uma só palavra pode-se dizer o ativismo judicial. E como vão dizer os autores, o Supremo hoje enfrenta uma crise de legitimidade e de autoridade. No primeiro capítulo, os autores tratam da suspeitíssima morte do ministro Teori Zabaski, em janeiro de 2017. O juiz se preparava para homologar a chamada Delação do Fim do Mundo, que envolvia as Delações da Operação de Coupa e Venda de Apoio Parlamentar e Desvio de Verbas da Petrobras e da Aldebrecht, no âmbito da investigação da Lava Jato. Entre os envolvidos, a operação já havia afastado o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e feito ser preso líder do governo de Dilma Rousseff no Senado, Delcídio do Amaral. Zabaski, curiosamente, era o relator da Lava Jato e revezava a condução do processo como então juiz Sérgio Moro da Vara Federal em Curitiba. E o que se observa é que o Tribunal Superior Federal havia se tornado, segundo as palavras dos autores, a Câmara de Regulação das Crises Políticas. E uma das observações dos autores é que a instituição do Supremo empoderou-se cada um de seus ministros, de modo que estes passaram a promover agendas próprias, mesmo em conflito com o Congresso e a Presidência da República. E a situação apresentada ao então presidente Michel Temer era tão inesperada quanto conveniente. Isto é, conforme explicam os autores, com a morte do ministro novo indicado por Temer herdaria os processos do antecessor, e isso incluía os processos da Lava Jato. Isso dava a Temer a oportunidade de indicar alguém que fosse cordial a alguns investigados que eram do seu círculo, ou até ele próprio, que tudo indicava, estava cada vez mais próximo de cair na rede de investigados da Operação Lava Jato. Todavia, vão dizer os autores, isso não deixa de ser uma sinuca de bico para Michel Temer, pois ele deveria parecer neutro na sua escolha e, ao mesmo tempo, não poderia indicar alguém que fosse no futuro lhe prejudicar. A opção de Temer foi esperar que o próprio tribunal espalhasse, ou seja, distribuísse os processos da Lava Jato e, aí então, fazer uma indicação sem parecer estar buscando favorecimento. Mas, seja como for, fica claro que, ao contrário do que era no passado, a Suprema Corte um novo campo de dispostas políticas, para citar as palavras dos próprios autores. E, nessa disputa, os ministros criam suas regras, distorcem o regimento interno a seu bel prazer, catalisam seus interesses partidários e já não escondem sua visão política e ideológica, que colocam sempre acima da própria lei. E, no capítulo seguinte, os autores revelam um pouco da idiosicracia que cerca cada ministro. Por trás de suas togas pretas e expressões autoritárias de quem está acima dos vícios e coisas comuns que fraquejam a humanidade, os membros da Suprema Corte são, na intimidade, reales mortais, embebidos de crenças, medos, superstições e inseguranças como todo ser humano normal. O que fazem é adornar suas debilidades com artigos de luxo e uma arrogância pérfida para exalar uma grandeza e virtude que não possuem. Toffoli, vão dizer Felipe Reconda e Luiz Weber, possuem em seu gabinete uma estátua de São Jorge de meio metro de altura. Lewandowski guarda um mural com medalhas e fotos com a rainha Elizabeth. Mendes expõe uma moldura de vidro com uma camisa oficial do Santos autografada por Pelé. Carmen Lúcia tem na porta de seu gabinete um vaso de Comigo Ninguém Pode, para espantar a inveja e o mau olhado. Barroso mantém em seu gabinete sagrado uma destacada pedra de cristal, a que atribui bons fluidos e energias positivas. Moraes exibe elogios públicos, honrarias e condecorações que recebeu na carreira em São Paulo. Enfim, cada ministro faz em seu gabinete um espaço sagrado de culto à sua própria imagem e qualidades. Nas palavras dos autores, cada gabinete é uma cápsula de exposição e entronização da personalidade daquele ministro. Em outra observação, Recordo e Weber vão ressaltar que a Suprema Corte, no papel de seus ministros, possui agenda própria, decisões monocráticas e um suprapoder que se opõe ao executivo e o tenta controlar o tempo todo. E coaduna a toda essa afirmação o caso envolvendo o Delcídio do Amaral, então líder do governo Dilma e o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, em que o presidente Rodrigo Janot dispôs ao ministro Zavascki os trechos em transcrição da conversa de Delcídio, em que o próprio afirma que teriam de centrar fogo no STF e que até já havia conversado com Toffoli e o presidente Temer. Havia falado com Gilmar Mendes e ainda diz que ele próprio também conversaria com Gilmar Mendes para não agir contra Cerveró nem contra o governo Dilma. Nesse ínter, Lula havia encontrado-se com Gilmar Mendes e se queixado de Teori Zavascki. Reclamou também de Celso de Mello e se disse arrependido das indicações que fez, porque, segundo ele, os ministros estavam cagando de medo da opinião pública. Nesse ínter também se formou uma animosidade entre Zavascki e Moro. E um e outro tentavam censurar ou limitar o trabalho um do outro. E quando gritos, faixas e protestos contra o STF ganharam as ruas e redes sociais, a Suprema Corte se enclausurou ainda mais e reforçaram tanto a segurança pessoal e de seus familiares, quanto também aumentaram o nível de arrogância que já possuíam. E apesar disso, nada foi alterado na soberba dos ministros. Mesmo quando reportagem da revista de circulação nacional trouxe a notícia de que Toffoli havia sido citado por Léo Pinheiro da OAS, no caso da delação quanto à relação de propinas de empreiteiras e obras públicas dos governos do PT. Outro caso emblemático e que destaca o caráter político-ideológico do STF foi o episódio em que, de acordo com os autores, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, haveria sido preso. O ministro Fux então chamou o PGR em sua residência, Rodrigo Janot, e o inquiriu se havia algo nas investigações que pudessem constrangê-lo. E revelou que era amigo pessoal de Sérgio Cabral e que este havia costurado contatos para que ele, Fux, fosse indicado por Dilma. E ao que consta, Fux chorou ao saber da prisão do amigo. Seja como for uma palavra de define o STF deste e daquele tempo, a Suprema Corte é, por meio de seus ministros, a supremocracia. Esse conceito foi popularizado pelo cientista político Oscar Milena e diz respeito ao ato de centralidade e autoridade do Supremo sobre os demais poderes. Também é dito sobre os ministros que eles praticam a ministrocracia. E sobre uma das queixas comuns que pesam sobre o Supremo, que são as decisões monocráticas que os ministros tomam, sobre isso os autores vão ressaltar que medidas liminares decididas de forma monocrática são, em regra, ilegais. Violam a Lei 9868-99, o artigo 10, e é também inconstitucional, por ferir o artigo 97 da Constituição. E quem afirmou foi Mendes, o próprio pai da Lei 9868-99. E foi ele quem, por liminar, suspendeu a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff. Pois, como ele mesmo disse, esse tipo de medida só se opera em casos excepcionalíssimos. Com sorte, os ministros gostam de se destacar. Isso se faz notório. E provável que o excesso de liminares e medidas monocráticas, talvez, denotem essa característica da personalidade de alguns ministros. Querer sempre os homofotes. E Recondo e Weber chamam a atenção para isso no fato ocorrido da nomeação de Sérgio Moro ao cargo de ministro da Justiça. Após saber do desconforto e antipatia de alguns ministros, o juiz Moro enviou uma mensagem via WhatsApp para o ministro Celso de Mello, basicamente enaltecendo e afagando o ego do ministro. Este, então, respondeu também por mensagem, retribuindo os afagos verbais e, em seguida, enviando para a publicação jornalística o texto para alguns repórteres. E quando veio a público a troca de carinhos linguísticos entre Moro e Mello, o Supremo Ministro teve sua imagem adornada e lustrada diante da opinião pública. E não por menos, vão dizer os autores, de acordo com a obra publicada pela Universidade de Cambridge em 2017, chamada Justiça e Jornalistas, o Richard Davis e David Caras, nenhum outro tribunal do mundo, diz eles, está tão aberto ao público quanto o STF brasileiro. Sabendo disso, os ministros não resistem à tentação de querer sempre interpretar o protagonista da história política do Brasil. Para concluir, Recondo e Weber vão dizer que, sob os holofotes, os consensos adquirem uma dinâmica imprevisível e o equilíbrio se torna instável. E para concatenar isso, vale refletir que, em 2018, havia 40 profissionais de imprensa credenciados no tribunal. Uma secretaria de comunicação com 22 jornalistas e um orçamento de R$ 54 milhões para alimentar TV, Twitter, rádio, notas impressas e comunicação interna. Tudo aponta para o fato de que os atuais ministros adoram posar de popstar. No capítulo chamado Supremo Devassado, os autores trazem a polêmica e vergonhosa exposição do Supremo no caso que envolveu a revista Veja em maio de 2017. Na matéria, o jornalista Roberto Guzzo chamou Gilmar Mendes de fotografia ambulante do subdesenvolvimento brasileiro. Também fazia ilação ao fato de o empresário Aki Batista ser defendido pelo escritório em que trabalhava a esposa do ministro. O fator que denuncia toda a falta de decoro e expõe a mesquinhez e sordidez na qual está envolto muito dos ministros do Supremo, é a resposta dele a essas acusações da revista Veja. O ministro, que tinha contato direto com a chefia da revista, enviou um e-mail para o autor do artigo. Citou a relação de Roberto Guzzo com os supostos paraísos fiscais, no caso dos relatórios denominados Panama Papers. Você tem conta em offshore, que não está registrada na Receita Federal, dizia o ministro na mensagem, numa clara tentativa de intimidação. Já que, ao comentar tais fatos a respeito do jornalista, Gilmar Mendes enseja que, insinua, aliás, que, caso o jornalista insistisse naquele tipo de abordagem, essa história dos paraísos fiscais apareceria na manchete de algum jornal. É um tipo comum de ameaça velada. Para quem sabe, ler um pingo é letra, como dizem. O fato, como se veio saber, é que, a exemplo de outros ministros, Gilmar Mendes mapeava o perfil de cada jornalista ou potencial desafeto. E do baú de maldades que deve ter em seu gabinete, retirava a arma perfeita para atingir no ponto fraco de seus opositores. O semelhante foi quando o jornalista da Jovem Pan, Augusto Nunes, disse no programa que Gilmar Mendes é temido ou odiado por todos os demais ministros. Em represália, o ministro enviou uma mensagem à chefia da Jovem Pan, Antônio do Amaral Filho, conhecido como Tutinha, em que pedia freios para Augusto Nunes e delatava que Augusto Nunes usava cocaína demais. E a frase final que explica bem este capítulo é que o Supremo, como diz os autores, está imerso numa disputa por protagonismo político, em que busca fazer prevalecer a sua narrativa. Com a morte de Zavascki, Fachin foi sorteado para a relatoria da Lava Jato. E em todo este capítulo, os autores tratam de como se deu toda a articulação para a indicação de Fachin. Desde os acordos políticos com o Senado, quanto as sondagens feitas por Lula e Dilma na busca de um nome que atendesse aos anseios políticos e ideológicos do PT e dos próprios Lula e Dilma. Enquanto a Fachin este acelerou a investigação da Lava Jato, abrindo 83 inquéritos envolvendo o alto escalão político do país. Mas um de seus auxiliares vazou dados da investigação para a imprensa e isso corroeu a gestão da própria presidente do STF, Carmen Lúcia. Esse evento ficou conhecido como a lista de Fachin. Mas como se apurou mais tarde, a lista não teria sido vazada propositalmente, mas por um erro do sistema. Isso colocou o STF em rota de colisão com o Congresso. E no capítulo chamado O Caminho até o Supremo, narra-se os meandros que percorreram o indivíduo até chegar finalmente à indicação do cargo de ministro do Supremo. No caso, os autores usam a trajetória do ministro Alexandre de Moraes para relatar através disso os bastidores do que ocorre e de como são feitos os conchavos, acordos e troca de favores. Curioso que, tanto agora, muitos deles posam de isentos, imparciais e fazem parecer que chegaram a tal posto por pura competência jurídica e bons serviços prestados ao judiciário brasileiro. Fingem que não existe o passado de acordos obscuros e coisas suspeitas, nem as alianças político-partidárias para que então chegassem aonde estão. No fato em si, Alexandre de Moraes teve seu voo alçado no evento em que o e-mail da então primeira-dama Michele Temer foi hackeado em abril de 2016. Alexandre de Moraes atuava na época como secretário de Segurança Pública de São Paulo e, ao fim dessa investigação, que culminou na prisão dos envolvidos, Alexandre foi elevado ao posto de ministro da Justiça do governo Temer. Os autores ressaltam que Alexandre de Moraes, assim como o próprio Temer, era um híbrido de político e jurista e, tendo o apadrinhamento de Michel Temer, foi mais fácil costurar seu caminho até o Supremo. Recondo e Weber vão lembrar então que a indicação de Moraes ao Supremo levou muito mais em conta o marketing que ele havia feito junto ao presidente, no caso da primeira-dama, do que o seu currículo ou competência jurisprudencial. E a conclusão intensa era, como se vê, diz os autores, uma indicação mal calculada pode levar o país para o lado oposto ao desejado. E isso é tão verdade que, conforme o magistrado indicado, toda a nação pode ser levada a uma condição de fortalecer suas bases culturais, morais, sociais e tradições, como pode também ser conduzida ao oposto disso, como no caso de juízes garantistas, progressistas, abortistas ou pró-liberação das drogas. O perfil de juiz a ser indicado deveria levar em conta também o perfil do próprio povo brasileiro, suas tradições, seus costumes morais e seus interesses de modo geral. Mas, como se vê, o alinhamento ideológico com o chefe político daquele momento é tudo que é considerado na hora de indicar o magistrado para o Supremo. E no capítulo 7 vai falar, então, da trajetória do ministro aposentado Joaquim Barbosa. E o enredo segue a mesma dinâmica dos demais, muito marketing e idealismo político, como sempre, alinhado às pautas progressistas. Para se ter ideia, era a crítica comum do ministro que as redações jornalísticas davam pouco espaço para a diversidade ideológica e racial. Seja como for, a ascensão de Joaquim Barbosa se deu através do julgamento do Mensalão, que, como bem sabia o ministro, o ascenderia diante da opinião pública. E como todo pavão exibido, dias antes do julgamento, o ministro enviou, na surdina, um e-mail a um correspondente do Al Jazeera TV, dando conta e enfatizando sua atuação no processo. Como os outros, ele queria destaque e notoriedade. E não por menos ele teve sua cota de vaidade preenchida pela mídia. Quando da reportagem da revista Veja que estampou a foto de Barbosa criança na escola Antônio Carlos de Paracatu, interior de Minas, cujo título era O Menino Pobre que Mudou o Brasil. Era apenas uma superexposição da sua imagem. Uma adulação que, como se vê, os ministros apavoados adoram. Conclui-se daí que a geopolítica do Supremo é conduzida mais por vaidades peculiares do que pela constituição ou interesses do povo brasileiro. E o Eberi recondo assim encerra o capítulo. Dizendo que o roteiro que Barbosa preparou fez do Mensalão um seriado com muitos capítulos deixando sempre um gancho para capturar a atenção da plateia para o episódio seguinte. Ao final, vamos dizer os autores, o julgamento do Mensalão foi alargada para conflagrar um supremo reativo à opinião pública. E que tornou os ministros personas públicas e instigou em muitos deles ambições políticas bem além daquele tribunal. E ao aprofundar o debate no capítulo 8, a suprema entidade, os autores começam o capítulo ressaltando a consulta de Fuchs em janeiro de 2018 ao médium espiritualista João de Deus. O próprio Fuchs, que é faixa preta em jiu-jitsu, sempre teve um lado esotérico, embora na prática nunca manifestou em suas condutas qualquer grau de virtude ou elevação espiritual. Coincidentemente, Gilmar Mendes, nesse mesmo dia, também estava a consultar o médium João de Deus. Ambos, Fuchs e Gilmar, buscavam inspiração espiritual para o início de mais um ano de trabalho no STF. Pena que tal iluminação espiritual não surtiu qualquer efeito, pois, como se veria dali em diante, mais fácil dizer que ambos saíram de lá incorporados, mas não por uma boa entidade, a julgar pelas decisões que tomaram no decorrer daquele ano até a presente data. E incluía-se no rol de clientes e amigos do médium, além destes, Rosa Weber e também o ministro Barroso. Mas seja como for, essa aura mística coaduna com a cosmovisão do próprio Supremo, que Doravante chama-se Supremo Tribunal, vê e dispõe cada ministro como verdadeiros seres supremos, acima do bem e do mal. O Supremo, com seus superpoderes auto-atribuídos, Pornes personifica uma nova e poderosa entidade na arquitetura político-social do país. É o que vão dizer os autores sobre isto. Assim demanda o etos filosófico do sistema jurídico brasileiro. Vão também dizer os autores mais adiante. E nesse contexto do auto-endeusamento dos supremos ministros, se desenrola temas complexos e polêmicos, como liberação do uso recreativo da maconha, liberação do aborto, etc. E, para fortalecer a agenda liberal e progressista dos ministros, eles criam e distorcem regimentos, jurisprudências e até a Constituição, ampliando os poderes do Supremo e reduzindo a seus pés a própria significância do Executivo. E tudo fazendo o revestido de um discurso indignado de que o Executivo não deve interferir nos demais poderes. Fala sério. Quando, na verdade, é exato isso o que os deuses da Suprema Corte fazem o tempo todo. Sendo, portanto, evidente que, além de um ego superestimado, muitos dos divinos ministros também possuem uma hipocrisia astronômica. Para reforçar o que afirmam aqui os autores sobre o complexo de deuses dos atuais ministros do STF, o próprio Barroso já dizia, enquanto ainda era advogado, quando o processo histórico emperra, é preciso que uma vanguarda iluminista faça com que ele avance. Barroso disse isso antes de se tornar ministro. Imagine como ele se sente agora ao vestir a toga preta. Quem você acha que ele considera a elite iluminista do país? Isso mesmo, ele próprio e os demais superdivindades do STF. E, no capítulo 10, será tratada a questão do impeachment. Em dezembro de 2015, conforme descrevem os autores desta obra, coube a Eduardo Cunha na Câmara e Edson Fachin na Suprema Corte comandar o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Procurado pelo ministro da Justiça de Dilma, Fachin, segundo o próprio Eduardo Cardoso, daria um voto favorável a Dilma e articularia com os demais ministros para seguirem o seu voto. Fato é que o passado esquerdista de Fachin, a sua militância em favor de Dilma nas eleições e sua nomeação por ela mesma era um alento para todos os petistas. E, tal como desejado pelo Partido dos Trabalhadores, em 8 de dezembro, Fachin concedeu liminar para deter o processo de impeachment. Dilma e seus aliados esperavam uma decisão mais definitiva da corte. Antes que se determinasse a composição da comissão, uma vez que só a liminar de Fachin não parou o andamento do rito. Afinal, Fachin, mais confundido, que esclareceu. Fico convencido naquilo que vencido estou, embora totalmente não convencido, disse ele ao emitir um voto desfavorável ao presidente Dilma. E assim se define o STF atual. O aniversário de hoje pode ser o aliado de amanhã. As alianças entre eles e deles para com o Congresso ou o Executivo ou o Senado é meramente um capricho de ocasião. Tão variável como as marés num dia de ventania irregular. E como dito no epílogo deste livro, cada juiz é um tribunal em si. As questões jurídicas são tratadas como for o pessoal. E os processos judiciais que tratam tornam-se apenas e meramente meios para instrumentalizar sua agenda ou projeto particular de poder. E assim encerra a análise da obra Os Onze. O STF, seus bastidores e suas crises. Felipe Recondo e Luiz Weber.